Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso só saber Só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tantos dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Vem Eu quero amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai Vem Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz